Hoje tem baile, pode sentar Nega, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar Nega, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Vai da merda, vai! Vai da merda, vai da merda! Forte! E aí, meu bagulho? Daquela forma Daquela forma, é o seguinte O bagulho tá doido E aí, moleque? Gente Apolo IJP versus FLP's, ilusão, sem brincadeira Joga a mão pra cima aí, Mauro Quem tá na barba sinistra aí, Mauro Quem tá feliz, joga a gol, nós Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, digam RIR! HOPEN! Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIR! HOPEN! Iê, 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 satisfação, família Agora o mundo tá na casa, certo? Aham 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 Esse aqui é o Zulu Zulu pra mim é álcool Se adira um olho preto, vai cair desse palco É o verso de verdade, por isso eu te ataco Mas você é um boy crew e hoje eu não vou jogar tal É que Zulu é álcool, nós curte cachaça Imagina hoje tudo aqui, vale sangue na taça Você tá entendendo o que eu faço? Se eu pego no Mac, você vai ficar um pedaço Cala a boca, ô seu arrombado É fácil falar de álcool com o corote de blueberry do seu lado Aê, hoje você vai ser destilado E se álcool, o MC Bonzoá tem destilado Na verdade eu faço de incentivo Corote de blueberry, dois goles de rime, ele fica caído Ê, então você não vai entender E na verdade cai do pouco, tá sem proceder Calma o meu sangue na sua taça, suave seu cusão Se você beber meu sangue, você vai ter indigestão Aê, esse aqui é o verso de divisão Por isso, você nunca vai ter uma continuação É que eu tô com o corote e ele vai tomar um espanco Enquanto você é égua, eu sou o cavalo branco Capazão arrombado, fazendo rima na minha frente Agora você foi queimado Cala a boca, que desse balcão eu não saio Eu sou o cavalo de Napoleão, você é cavalo paraguaio Tchau, aqui você sabe que nós perreca É ditado brasileiro, nós capota, mas não breca, tio Que capota, mas não breca Na verdade, com certeza, você perde na exceção da regra Você tá achando que é monstrão Tira um improvisado, letrado no seu peito É Zulusão Barulho pra batalha Com vocês família, com vocês hein Barulho pra JP e Apolo Refilipe é Zulusão 1 a 0 JP e Apolo, quem terminou começa E aí, e aí família Naquele modelo, geral com a mão porra tá aí certo Naquela forma, certo E aí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho Você tá ligado, não é meu tudo É por isso que eu tô falando Agora você é Zeta, é toda a regra Com certeza você perde aquilo Esse trep Para um trep, tá careca E isso eu di que você tá parando Que você me Gateway No seu caminho Só que com certeza tem cabelinho Você vai se raspostar De um Zeta, mão ninho Ei, mas você tá ligado Manu que agora ruim Manu só essere pesadelo O que você tem de rima Você tem de cabelo Já tu vai para entender Então, eu tô chegando, sabe que é um instante, o que tem de rima ele tem de cabelo Faz o golbog e faz o implante Ó, 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 ó Você falou que ele não tem pra melô, agora você é fendê-lo pra mim, seu cuzão Olha para os um, 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 você vai ficar com o curamal É melhor você tá pegando o maluco só pra você aprender Mas acabou a tua mãe num pleca, você mandou a minha rima contra o HC Ó, porra de sua rima, você acha mesmo que eu vou te copiar? Você é ruim aqui na disciplina, sabe que agora a bola vai te brecar? Calma, 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 rapaziada, cê viram que o Zulu tá na hora que ele acelerou Mas meu ele deitou manda a fibra da quebrada, mas arrastou a fôlego, o pulmão não deixou O pulmão não deixou tá suave, agora eu chego aqui na disciplina Pode ficar bem tranquilo, é 10 pulmão, então se se acalma na rima Pode ficar bem se roube, na verdade você tá ligado tudo agora que eu chego problema Pode passar, me escapo demais num pleca, Zuluza hoje é só em Tocena Mas você vai tomar couro, e o rimando eu já devoro Cê falou que você tem desfumão, o desfumão eu sou 20 malboro Já não faz ato aqui de verdade, sabia nessa improvisada Você é careca e eu tenho idade, que eu tenho de idade, cê vai tomar de porrada Ele é malboro, é um esclonto Acabo com você uma hora, cuzão, e depois eu compro outro Cê tá me vendo do jeito que eu faço, que eu faço, cê nunca entendeu Eu vou furir, mas com mais disciplina, vou tentar ligar do que cê tico deu Ei, mano ele vai comprar um malboro, ele quer foder o pulmão A diferença é que até o câncer evolui, mas você não Ô, vai ali o palmino, a minha mão sabe que agora a centelha é o câncer A dupla dele vai perder e a culpa é das estrelas E aí, rapaziada Sacadinhas E aí E aí Bora aí então, rapaziada Os MCs pediram votação, tá ligado Pra dar terceiro a casa tem que cair Ficou mais ou menos Então vamos lá, porque começou Muito barulho e respeito, paz e imagina, Zulusão e FLP Fé A Paulo e JP É isso, rapaziada Por vocês, a Paulo e a JP é a próxima fase Muito barulho e respeito pra Zulusão e FLP aí Pô, vai, geral, geral, geral É isso Vai rapidão, eu não falei uma parada, certo Independente de qualquer coisa, Pirituba tá na casa É nóis, irmão, e aí Tchau 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 Tchau